As fórmulas especiais são fundamentais para a nutrição de crianças e adolescentes que têm alergias à proteína do leite. E o valor de cada lata está longe de caber no orçamento de muitas famílias. Para poder receber esse leite e ter acesso a profissionais especializados, há um programa na Secretaria de Saúde de Campos. No local, há uma força-tarefa para recadastrar os beneficiários, mas a falta de adesão coloca em risco a vida de muitos alérgicos. O processo busca atualizar o cadastro de beneficiários, identificar possíveis divergências na base de dados e garantir a distribuição correta no município. A boa notícia é que quem não compareceu às convocações para o recadastramento no programa terá oportunidade na repescagem. Nesse recadastramento que está sendo extremamente importante para o município e para os beneficiários mesmo do programa de alergia alimentar. Com isso a gente vai conseguir fazer uma reavaliação para todas as crianças. A gente vai passar nesse recadastramento, as crianças vão passar por uma triagem feita pelos pediatras. Essa triagem vai ser uma indicação para passar pelo especialista ou a necessidade de alta, se o pediatra verificar que a criança não tem mais necessidade de fazer parte do programa, se a criança teve um quadro evolutivo e graças a Deus a mãe tem que dar graças a Deus que teve essa evolução. Infelizmente, se não tiver essa evolução, a gente vai passar pelo especialista. A convocação é feita semanalmente, com publicação no Diário Oficial do Município para a apresentação dos documentos necessários. São eles certidão de nascimento, cartão do SUS, cartão de vacina, carteira de identidade e comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas do genitor ou responsável legal, comprovante de residência no município de Campos dos Goitacazes e comprovantes de renda de todos os membros da família para observância do disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº 8.708, de 22 de junho de 2016. A gente prorrogou esse recadastramento da semana até a sexta-feira. Então, o responsável tem de segunda a sexta para vir exatamente nessa semana da convocação. Conforme determina a Lei Municipal, a permanência no programa fica condicionada ao comparecimento do beneficiário acompanhado do responsável. As listas começaram a ser divulgadas no dia 17 de junho. Junto ao recadastramento dos beneficiários, a equipe vai utilizar duas ferramentas para confirmar ou pelo menos se aproximar do diagnóstico correto da alergia alimentar. O teste de puntura, o Prick Test, e o teste de provocação oral, o TPO, acontecem no segundo momento com crianças a serem selecionadas. O diagnóstico é fundamental para a gente definir quais são as crianças que vão permanecer no programa e aquelas que não têm necessidade de permanecer no programa. Para definir a criança que a gente já pode dar alta do programa, é aquela criança que vai ter que permanecer. Segundo as estatísticas publicadas no último Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar, 60 a 70% das crianças resolvem alergia alimentar até os 6, 7 anos. Os relatórios da Força-Tarefa serão encaminhados ao Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, para que sejam adotadas as providências pertinentes. A gente está querendo exatamente conseguir fazer o melhor atendimento para essas crianças. A gente quer fazer essa dispensação exatamente para quem tem necessidade, as famílias hipossuficientes, que precisam do uso dessas fórmulas. Por quê? Para que não falte para os outros. Obrigado. 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 Obrigado.